Registrado em uma padaria, homens armados entram no local, nervosos, rendem pai e filho. Mas o alvo estava sentado numa mesa, uma mulher que usava uma corrente que custa 20 mil reais, veja. Os flagrantes são de um assalto violento em plena luz do dia. Novas imagens mostram que os bandidos planejaram o roubo. Repare que os dois homens envolvidos no crime tinham comprado um refrigerante e uma água, observando o movimento poucos minutos antes da ação criminosa. Eles saem, mas não demoram e voltam acompanhados de outro comparsa. Os três armados aterrorizam as pessoas e vão até uma mulher. Com violência, retiram uma corrente do pescoço dela e levam dois celulares. A joia avaliada em mais de 20 mil reais. E para a polícia, eles tinham o alvo definido. Três estariam empunhando armas de fogo, levaram celulares, objetos, joias e dinheiro e acabaram se evadindo. Os criminosos não se intimidaram com as câmeras e nem com as pessoas que estavam no local. No momento que entram para roubar, um homem estava chegando com dois filhos pequenos. A correria foi grande. Enquanto uma criança tenta se proteger, a outra corre desesperada. Essas imagens revelam o momento que o trio foge. Um deles sai em uma moto e os outros dois aparecem logo em seguida, correndo. O bandido que fugiu na moto teria seguido por esta rua. Já os outros dois que estavam a pé, segundo testemunhas, entraram em um veículo Peugeot Branco durante a fuga. Os celulares foram rastreados pela polícia e recuperados. A PM já tem a suspeita de quem são os criminosos. No mês passado, outra pessoa teve uma corrente de ouro levada durante um assalto em Londrina. Segundo as vítimas, os ladrões foram direto na joia, avaliada em aproximadamente 30 mil reais.